Partiu galera, continuando aqui o Detonado e Driving. Vamos pegar o próximo serviço. Você tem duas mensagens. Você tem duas mensagens. Você tem duas novas mensagens. Eu não leio a mensagem, não. Vou e jogo. Vê o setup lá. Caraca, chovendo. É difícil a jogabilidade. Olha como o cal fica. Você tem que acertar mais o cal. Fez a curva e acerta. Polícia de frente, não. Nossa, o cara até que me ajudou. Mais ou menos. É rico quando está chovendo. Deixa eu ver aqui. O mapa aqui é foda. Nossa, dentro de uma ilhota. Olha lá. Primeira. Primeira. Segunda pista. Ou na terceira se quiser. É o Lasta. Nós perdemos ele. Olha o pulo. Eu estava na terceira. Nossa, de frente. Nossa, velho. Não deu, mano. É aqui. Cheguei. Cheguei. Que coisa que está? Esse aqui está com o carro. Muito obrigado. É uma entrada. Entrada? Que coisa. Que coisa? Que coisa é. Entrada? É aí, ó, é aí, ó. É aí. É aí mesmo. Não, era ali, ó. É aqui. Ah, mano, a curva... Vai, caramba! Tem que subir. E eu começo a vontade de regressar. E dez... Tá onde o bagulho, irmão? Mano, cadê o bagulho? Esquenta, esquenta, esquenta! Atra, 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 atra! Meu nível é isso, mano! Vai, vai, FU! PORRRA! Quase que eu fui, hein? Me chamou de feio, hein? Quase que eu consegui. Ah, mas você já sabe agora que vai fazer nenhum esquema, que legal? Vou te falar... Pior que eu não lembro nada das remissões, tá acredita, mano? Sabia? Caraca, velho O carro perde o controle muito fácil na chuva Ah, desgraçador Olha pra frente Confira no mapa Primeira, segunda Porra, melhor entrar na segunda Primeira, segunda, entendeu? Não, mas o trajeto que eu fiz Fiz mais longo Primeira, segunda Tem que entrar aqui, ó Aqui eu sou obrigado a entrar Ah, não perde o controle não Olha o difícil Vai bater o caminho em volta Esse é o batom E aqui, né? Caraca, pior que o tempo aí Já é curto, né, mano? É, pra tu fazer isso Pode ir rápido também Aqui, ó Foi Foi Nossa Três segundos lá não é Não, tá aumentando Agora tá aumentando Caraca Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Onde eu tô indo Eu tô Virando assim Vou ter que ir pro norte Tudo lá dentro, olha lá Nossa, escorrega demais A chuva, cara Por aqui na grama Aqui, ó Olha o reflexo do farol no chão Maneiro, né? Deia molhada, né? Caraca, filha era de carro Polícia desgraçada, né, mano? Bora Pode, mano A polícia Parece que tem que ver esse tempo aí Aí, ó Até eu te dou a última hora Aham Não, o tempo tá subindo Mentira, meu irmão Caralho Não tinha ninguém ali, mano Passou direto, hein Vai, 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 vai Ah, mano Para de causada, filho Olha essa porra Um bico aí, ó Tô nem aí Uma hora a polícia vai parar de funcionar ali Não Ela tá tentando entrar no bico, velho Olha, olha a sirene dela, viu? Olha a sirene dela ali, ó No chão, olha lá Piscando Eu quero que ela gaste a energia dela ali, ó O HP dela Vai entrar Cadê ela, mano? Filha da mano Vai, cara Olha aí Mano, ela ficou presa dentro da parede Foi Ah, otário Passamos, mano Passando Galerinha, fechando por aqui Espero que tenham gostado aí Dar uma salvadinha aqui agora E assistir o replay Não vou nem assistir o replay Porque não foi tanta coisa nesse jogo aí Não achei um replay tão interessante Mas Fechando mais uma missão aí Eu falei que era quantas, Giovanni? Não Média Era 20 20 19,50 Eu acho que é isso Nós já fizemos 20 missões, eu acho 19 ou 20 Se a gente trocar de cidades Nós chegamos no meio do jogo, tá ligado? São 4 cidades no total Entendeu? Galerinha, fechando por aqui Muito obrigado Deixa aquele like Tamo junto Compartilha Não esqueça de ler aí a descrição E os cards aí também Deixem no comentário Que estão achando detonado Nos vemos no próximo vídeo Valeu Manda beijinho pra galera Beijinho no âmbito com a galera Isso aí Beijinho